E a gente começa o programa dando um giro pelos bastidores do 8º Perkpan, que esteve em Recife pela primeira vez. O festival, que conta com a direção artística de Gilberto Gil e Marcos Suzano, reúne a cada ano os mais diversos percussionistas do mundo. E é claro que o Sena Livre não ia ficar fora dessa. É com você, Silvana. E o Sena Livre estreando em grande estilo, em clima de festa. E para comemorar essa estreia maravilhosa, a gente vai mostrar os bastidores do 8º Perkpan, que está aqui pela primeira vez em Recife. E a gente vai entrar agora. Dá licença que a gente vai entrar. Vamos lá. Marcos Suzano, percussionista, todo mundo conhece, já tocou com o Lenine, tem altos trabalhos aí. Hoje à noite vai ser uma maravilha. A gente vai ter a abertura do Mestre Salustiano, que vai incendiar isso aqui. E vai dar continuidade a esse festival por aí pelo resto do Brasil. Vai ser itinerante nos outros anos estar com essa história? Eu espero que seja aqui de novo. Porque as condições são as melhores possíveis. A gente vai ter a abertura do Mestre Salustiano, que vai ter a abertura do Mestre Salustiano. Que coisa boa! Oitavo Perkpan aqui em Recife. A gente está nos bastidores e vai conversar com essa figura super simpática, Mestre Salustiano. Que bom Mestre Salustiano participando do 8º Perkpan. É uma maravilha. O que você preparou para o show de hoje à noite? Com certeza. Eu trouxe uma bagagem meia graúda. A pena que é um pouco tempo, mas com certeza vou deixar esse povo apaixonado e pegar a experiência desse terceiro para mim. O que você preparou para o show de hoje à noite? Eu trouxe cavalos marinhos, trouxe coco, trouxe ciranda, forró a pedra de serra, o pinho freio, viu? Pô, é quem diz que aqui é de Mestre Salustiano. Vai botar o pessoal no Marco Zero para pular hoje, não vai? Com certeza. Eu quero ver essa galera que entra aí, que sempre tem botado, né? É uma alegria, então, muito grande estar participando de um festival como esse. É uma alegria, então, muito grande estar aqui. É uma alegria, então, muito grande estar aqui. Então, muito grande estar aqui. E aí, Dayane? Como é que está aqui? O festival está gostando? É a primeira noite que você vem? É a primeira noite, eu acabei de chegar, mas eu estou curtindo muito. Faz tempo que eu cheguei aqui, mas é muito bom para a cultura. Legal, obrigada. E aí, Andréia, está gostando? Veio para o festival ontem, como é que está a expectativa para o show de hoje? Está muito bom, né? Ontem, muita gente. Carlinho Ambrosi, estou bastante com o Gilberto Gil. E hoje, Andréia Ambrosi, com certeza, também vai arrepiar, né? Junto com o Rita Lee. Mas está muito bom, muita gente bonita, né? Sem estresse, como eu disse. Está tudo tranquilo, muito bom. Eu vi que quando você chegou, já estava dançando. Mostra aí um pouquinho. Entra aí no clima aí para mostrar para a gente. Está bem dançando, né? Está muito bom, parabéns. Parabéns. Obrigada.